A Dom Fuas FM apresenta Doutor Cavalheiro ao vivo A Dom Fuas FM apresenta Doutor Cavalheiro ao vivo A Dom Fuas FM apresenta Doutor Cavalheiro ao vivo A Dom Fuas FM apresenta Doutor Cavalheiro ao vivo A Dom Fuas FM apresenta Doutor Cavalheiro ao vivo A Dom Fuas FM apresenta Doutor Cavalheiro ao vivo A Dom Fuas FM apresenta A Dom Fuas FM apresenta Doutor Cavaliano ao vivo A Dom Fuas FM apresenta Doutor Cavalhei ao vivo Doutor Cavalheiro, ao vivo.